Meu irmão, eu só quero sair da pobreza Depois eu penso no resto Essa foi uma mensagem que uma pessoa deixou nos comentários de um vídeo lá no nosso canal Aqui no nosso canal, aqui no Como Passei A gente vai falar sobre isso Mas antes, eu queria me apresentar pra você Meu nome é Anderson, aqui do canal Como Passei Na minha carreira eu fiz 90 concursos públicos É isso mesmo, passei em torno de 10, reprovei 80 concursos públicos Não tenho vergonha de falar isso pra você Porque eu nunca desisti, sempre tive muita dificuldade mesmo Pobre escola estadual da periferia, mas eu consegui Então se eu conseguir, você consegue E hoje eu trabalho como auditor de controle externo No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Um cargo de excelência que eu tenho muito orgulho E um dia, quem sabe, eu conto minha história pra você Chegou agora, já se inscreve no nosso canal, peço pra você Se inscreve também aqui no meu Instagram que você tá vendo aqui Lá eu posto coisa muito engraçada também sobre concursos E claro, se você quer ganhar um ebook gratuito Um ebook que nós aqui do Como Passei, eu, Michel e Rogério Formulamos, a gente vai deixar esse ebook pra você Lá no nosso Telegram E se você quer entrar no nosso Telegram E ver ali a coisa mais fina que é com a gente ali A gente troca uma ideia com você Eu vou deixar o link do Telegram Aqui na descrição deste vídeo Então, no final eu vou te lembrar pra você entrar lá E baixar o seu livro Você roda lá as nossas mensagens E você baixar o link do ebook da dupla jornada Para aquelas pessoas que trabalham e estudam Ou se não, aquelas pessoas que têm ocupação E estudam pra concurso público Vai te ajudar demais Vai otimizar seu tempo Eu tenho certeza de que você vai passar mais rápido Cara, essa mensagem que eu vi aqui Vou até ler aqui Meu irmão, eu só quero é sair da pobreza Depois eu penso no resto Cara, isso é a maioria A maioria das pessoas hoje que prestam concurso público Elas estão nessa situação Ninguém escolhe concurso público Porque simplesmente Vou escolher concurso público O concurso público, ele é o quê? Ele é uma saída Pra que você, concurseiro Consiga, pelo menos inicialmente Se estabilizar na sua vida E quando a gente fala estabilizar A gente esquece aquela parte de estabilização De ser estável Dos três anos Quando eu falo estabilizar na sua vida É você ter um emprego digno É você ter um trabalho E é você pensar No futuro Lá na frente Que você vai ter um emprego bom E que É muito improvável Que alguém te mande embora Por questões Alheias Seja por questões pessoais Questões políticas e tudo mais Essa é a ideia do concurso público Quando essa pessoa disse Que só quer sair da pobreza Depois ela pensa no resto Eu achei muito interessante isso Justamente porque Essa pessoa quer arranjar uma saída Ela quer encontrar uma saída Pra resolver o problema dela Pô, legal Ao mesmo tempo Que eu achei isso muito interessante Você tem que ter o seu porquê Pra você dizer isso Eu só quero encontrar uma saída Saída da pobreza Tá, qual que é o seu porquê? É saída da pobreza? Tá bom Mas você está disposto Disposta Você que está assistindo a gente A abrir mão de muita coisa Da sua vida Pelo menos por um momento Por alguns anos Inclusive Porque todo mundo Quer sair da pobreza Mas às vezes Nem é todo mundo Que quer pagar o preço Eu paguei o preço Eu paguei o preço Por mais de 10 anos 10 anos Fazendo concurso público Claro Nesses 10 anos Eu passei Em torno de 10 Eu assumi Em 5 cargos Ou seja Eu fui fazendo escadinha Cada vez que eu ia assumindo Eu o que? Tirando um peso das costas E esse negócio da pobreza Eu estava começando A deixar pra trás E pensando Em algo melhor Pô, agora eu saí da pobreza Agora eu tenho um salário Agora eu posso Quem sabe Financiar um carro aí Um carro É... Um carro popular Sei lá De 60 mil É isso que eu pensava Então A gente vê isso No curso de economia Eu já vi isso daí Estudando economia Pra concurso Cada vez que você atinge Um objetivo Você vai querendo Algo maior O ser humano é assim Ele sempre quer atingir Algo maior Eu acho legal Eu acho legal Se for saudável É legal A gente Ouviu uma história Que o professor falou Tem um cara Que mora lá no interior Da onde Ele vai a pé Pro trabalho dele Leva duas horas Andando Pra não gastar dinheiro Com ônibus Ou porque não tem ônibus E aí esse cara Um dia resolve Juntar dinheiro E compra uma bicicleta Em vez de ele chegar Em duas horas e meia Duas horas Com a bicicleta Ele chega em 40 minutos Em meia hora Ah mas esse cara aí Tem um amigo dele Que trabalha com ele Que tem um fusquinha 78 E esse cara Chega em Cinco minutos Sei lá Dez minutos Eu preciso de 40 minutos De bike Aí eu A função desse cara Um dia eu vou ter um carro Aí ele compra um fusca Pô ele fica feliz Pra caramba Agora tem um fusca Chego lá Mas um outro amigo dele Tem um golzinho bolinha E ele pensa Pô meu fusca Tá dando problema Eu quero um golzinho bolinha E aí vai O cara que ia a pé Reclamava Que chegava em duas horas e meia Já tá reclamando Porque tem um fusca Isso é o normal Mas quando eu falo pra vocês É Dessa questão de concurso público É você sempre colocar Na sua cabeça Que o concurso público Ele pode ser a solução Pra muitos problemas Na sua vida Mas o que você não pode Jamais fazer É você achar Que ele vai resolver tudo Porque o concurso público No primeiro momento Quando eu passei Eu achei que ele ia resolver tudo Só que tem essa história Que eu te contei agora Você vai atingir o objetivo Depois você vai querer mais Mas como eu falei pra você De um jeito saudável Se você pensar isso De forma saudável É muito válido Porque o concurso público Ele é conhecimento Ele é sabedoria Você aprende E isso Nunca ninguém vai tirar de você Nunca Você pode ser preso Você pode ficar Em qualquer lugar Assim Perdido Mas o conhecimento Que você adquiriu É seu Então Se você Quer continuar Ainda que você passe Continua Faz como eu fiz Agora se você fala assim Anderson Eu só quero Ganhar lá meus 2, 3 mil reais Passando num concurso Sei lá De nível fundamental Tô feliz Também cara Aproveita a vida O que eu tô dizendo Pra você É que Nós seres humanos A gente tem essa ideia Do que? Dos objetivos A gente não recebeu Aqui o Plínio Depois você procura A entrevista do Plínio Que vem aqui Ele passou no TCU Foi uma das entrevistas Mais legais Que a gente teve E quando ele passou No TCU Ele falou que sentiu Alguma coisa estranha Não é um vazio Mas ele falou Quando ele saia Com os amigos Já aprovado Ele pensava Putz Era pra eu estar estudando Ele nem tirou Aquilo da cabeça E do TCU Pra cima Nem tem pra onde ir Se você for pensar Em salário E cargo Os dois Um salário De excelência Um salário Acima dos seus Vinte e poucos mil E um cargo Que não tem acima Auditor Do TCU O cara Às vezes fica pensando Pô, mas E agora? O cara passou Mas por quê? Porque o ser humano É assim E se isso aconteceu Com você Se você já é servidor Você quer passar No concurso Lembre-se De que isso Vai acontecer com você E aí você volta Aqui pra falar com a gente Anderson, cara Quero continuar Por exemplo Eu Eu fiz aí Na minha carreira Noventa concursos públicos Ou mais Como eu falei pra vocês já Noventa que eu lembro Mesmo aprovado Mesmo hoje No tribunal de contas Num cargo bom De excelência Que não tem mais pra onde ir Se você vai pensar Em cargo E salário Né? Ganhando um bom salário Eu fiquei pensando Muitas vezes Poxa, mas Eu gosto do concurso Foi por isso Que eu falei com o Rogério Eu falei Rogério, vamos abrir um canal Cara, quero falar de concurso Por quê? Porque isso mexe demais comigo Crie seus objetivos Seu primeiro objetivo É passar no concurso público Eu tenho certeza De que você vai passar Gostou da coisa? Continua Fica na área Quer passar outros concursos? Continua estudando Isso não vai fazer mal pra você Eu só falo pra você uma coisa Faça isso Se for saudável Tudo bem? Se for saudável E não for atrapalhar Em nada Aí na sua casa Sua família Do contrário Vive Ou se não Como falam algumas pessoas Veve Sua vida Beleza, galera? Hoje foi mais pra Conversar sobre isso Pra te dar uma dica A respeito de Como será Quando você passar Tudo começou porque O colega falou Que ele só quer sair da pobreza Depois ele pensa no resto E isso tem muito a ver Realmente Quando a gente Tá lá no fundo do poço Mas quando a gente Começa A ascender Começam a vir mais aprovações Você vai ver Que você não quer parar E isso é muito legal Beleza? Pô Tô te lembrando, hein Aqui, ó Meu Instagram Tá? Se inscreve no Instagram Deixa o like, cara Eu nunca peço o like pra vocês Desta vez eu tô pedindo Deixa o like nesse vídeo Se inscreve também E o nosso ebook Da Dupla Jornada Se você quer o nosso ebook Eu vou deixar O link no Telegram E o Telegram tá onde? Tá aqui na descrição desse vídeo Entra lá E aí você baixa lá o ebook Tenho certeza De que vai te ajudar bastante Na sua aprovação Coisa que eu não tive Quando eu estudava Concurso público Beleza? Um abraço pra você E até o próximo vídeo Valeu!